Meus amigos do canal, Roberto Lira, repórter no YouTube. Olha só, na manhã deste sábado, dia 25 de abril de 2020, olha que imagem bonita. O açude, né, apesar dessa pasta verde, né, dessa pasta aí, a vegetação aquática. Olha só, gente, a chuva que está se formando e que dá pra gente ver aqui, ó, as nuvens super carregadas e realmente muita chuva vindo, provavelmente, vindo a aumentar a sangria do açude araras. Inscreva-se em nosso canal Roberto Lira no YouTube.